Olá, estamos no JBR News, nesta quinta-feira, dia 8 de outubro, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevam Damásio, levamos até você diariamente o principal fato da capital federal, o que acontece em Brasília, os bastidores da notícia, numa análise precisa, que lhe ajuda em todos os dias, até porque Brasília reflete na vida de todos nós. E hoje Brasília traz uma informação que está bombando na capital por relação a uma frase polêmica do presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito da Operação Lava Jato. Bolsonaro disse que a Lava Jato acabou porque a corrupção no Brasil acabou com o governo dele, mas essa declaração acabou refletindo em vários setores do país. Alguns defenderam, outros atacaram, entre eles o ex-ministro da Justiça, que é a cara da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, que tweetou ontem dizendo o seguinte, vou reproduzir entre aspas o Twitter de Sérgio Moro, as tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção, é o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme já é conhecido. Valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Foi uma cutucada forte no presidente da República. E agora eu vou para os analistas, começando hoje por Estêvão Damasio. Estêvão, como é que você vê toda essa situação, afinal de contas? A corrupção acabou no Brasil, Estêvão? É claro que não, né, Alexandre? Alexandre Jardim, o Rudolfo Lava, o nosso seguidor. Obviamente foi uma frase extremamente infeliz do presidente da República. Esta última parte desta menção feita no Twitter pelo ex-ministro Sérgio Moro é pesada, hein? Vale a pena se transformar em uma criatura do pântano, né? Só para se apegar... Eu concordo isso. É, eu acho que essa frase diz tudo, né? Infelizmente, diz respeito à forma como o presidente Jair Bolsonaro vem conduzindo o governo dele, traindo, inclusive, tudo que ele havia prometido. Jair Bolsonaro foi eleito com base muito no que a Operação Lava Jato conseguiu em termos de resultados no combate à corrupção. Eu me lembro que, por várias vezes durante a campanha, estavam lá faixas de apoio à Lava Jato. Estava lá o famoso boneco do então juiz Sérgio Moro. Então, Jair Bolsonaro nunca poderia ter virado as costas para essa operação. E ele é tão infeliz essa frase, nós estávamos até conversando antes de entrar no ar aqui, ele acaba assumindo que realmente ele ou o governo dele estão sepultando a mais famosa operação do país em termos de combate às mazelas geradas pela corrupção. Particularmente, entendo que você não deve dar descanso, dar trégua à corrupção. Particularmente, também defendo que a Lava Jato deva continuar com esse nome, que seja Lava Jato 1, 2, fase 45, não importa. A Lava Jato tem que continuar, porque ainda esse novelo da corrupção, ainda o fio é muito longo, e nós temos que continuar debruçados sobre ele. Obviamente que o governo Bolsonaro, até o momento, não tem denúncias graves de corrupção. O governo Bolsonaro, porém, a família do presidente, não consegue se desvencilhar de operações, do mínimo suspeitas, envolvendo dinheiro vivo. A questão das rachadinhas, isso é corrupção também. Então, o presidente tem que tomar muito cuidado ao destacar frases com base em uma coisa que deveria ser regra, não exceção. Todo governo, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele em zelar por um governo que não cai nas armadilhas da corrupção. Isso não pode ser no país usado como crédito, como mérito. Isso é obrigação. Então, é lamentável a frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro. Jardim. É engraçado, Estevam, porque eu refleti um fato, agora do ouvir na sua análise, por sinal, brilhante análise, Rudolf Lago, e nesse sentido, eu pensei o seguinte, essa frase é emblemática, Rudolfo. Porque se, de fato, a gente tem falado aqui em vários conteúdos dessa transformação do presidente, dessa mudança, dessa migração do que o presidente foi durante a campanha e o ministro do seu governo para o que o presidente é agora, essa frase poderia ser cunhada como a decretação de que realmente o antigo governo terminou e esse começou. Porque ele foi eleito com a bandeira da Lava Jato. Ele teve Sérgio Moro ao seu lado no primeiro ano do governo. O combate à corrupção e à segurança pública foram os dois grandes temas que levaram Jair Bolsonaro ao poder. E, com essa frase, parece que ele sela definitivamente o fim do antigo governo e inicia o novo com o centrão. O que você acha, Rudolfo? Eu acho que você fez aí uma reflexão precisa, Alexandre. Eu diria o seguinte, acrescentando a isso, parafraseando o ex-senador Romero Jucá, mudando um pouco a frase, é com Bolsonaro com tudo. Bolsonaro chega ao poder, de fato, como você falou, muito relacionado a essa ideia, a esse compromisso de que manteria a Lava Jato, de combate à corrupção. O mais simbólico disso foi ter levado o juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Hoje o ministro Sérgio Moro não é mais o ministro da Justiça. O presidente se aproxima do centrão e de pessoas que parecem incomodadas com investigações de combate à corrupção. O senador Renan Calheiros, que recentemente se aproximou do governo e já fez elogios a essa nova postura. O presidente aí vem e sela isso tudo com essa frase em que ele diz ter acabado com a Lava Jato. Me parece, fica me parecendo o seguinte, de certa forma, uma certa confissão daquilo que o Sérgio Moro acusa, da interferência que o Sérgio Moro acusa. E acho, a gente aqui está gravando, ainda não sabe o que vai acontecer, porque vai ser ainda mais tarde, depois da nossa gravação. O Supremo está julgando a questão do depoimento justamente do presidente com relação a essa denúncia do Sérgio Moro de interferência na Polícia Federal. Eu fico aqui, antes do julgamento, imaginando que, de alguma forma, essa declaração do presidente vai se refletir na decisão que os ministros supremos vão tomar daqui a pouco e que talvez possam ter tomado quando você que nos segue estiver assistindo a esse JBR News. Mas, enfim, é triste, é grave, até pelo seguinte, né? A Operação Lava Jato não acabou, entendeu? Existem várias investigações da Operação Lava Jato que continuam em curso no Supremo e em outras instâncias. E a corrupção também não acabou. Existem várias investigações hoje de corrupção envolvendo a questão dos recursos do combate à Covid-19, que envolve vários governadores em vários estados. Existem, como bem falou o Estevam, os casos que envolvem a família do presidente, as suspeitas de rachadinha, as suspeitas de rachadinha que envolvem, inclusive, o gabinete do próprio presidente Jair Bolsonaro quando era deputado federal. Então, a corrupção não acabou. Enquanto ainda se desviar um real no país, a corrupção não terá acabado. E é muito triste a gente ouvir isso da boca de um presidente que foi eleito justamente com o compromisso de não acabar com isso. Eu acho bem sério, bem grave essa frase do presidente. Com certeza, todos nós gostaríamos que a corrupção realmente acabasse no Brasil. Mas não é por canetadas ou frases fortes que ela acabará. São com ações de governo e ações que tem, obviamente, o presidente como apoiador. Enfim, vamos ficar de olho, meus amigos. Afinal de contas, Brasília traz sempre novas informações e nós estamos aqui levando para o nosso seguidor justamente isso. E vamos levar um pouco mais. Porque agora é aquele momento da análise, já foi. Porém, a aposta é agora. E volto para Estevam Namazo. Sua aposta de hoje, Estevam. Eu acho que nós devemos ficar muito atentos à decisão importantíssima, estratégica, que vai até de encontro a esta frase do presidente Bolsonaro. Claro, eu me refiro à decisão de Luiz Fux, como presidente supremo, de tirar, quase extirpar, da segunda turma do STF as questões afetas da Lava Jato, aos réus da Lava Jato, incluindo, o ex-presidente Lula. Ele transfere essa responsabilidade por essas decisões importantíssimas para o plenário, trazendo os membros da primeira turma que são mais, entre aspas, lavajatistas. Então, essa decisão é muito importante, foi muito estratégica do ministro Luiz Fux. Bem lembrado, Estevam Namazo. E agora, a aposta de hoje com o Rudolfo Largo. É, eu estou já voltando muito minha atenção, Alexandre, Estevam, e os nossos amigos que nos seguem, para as eleições. E eu fiz hoje um levantamento, até vai ser o tema da minha coluna no Jornal de Brasília amanhã, das primeiras pesquisas que saíram para prefeito nas capitais do país. E essas pesquisas, elas apontam umas coisas interessantes aí, que eu acho que valem muita reflexão. Os dois partidos que polarizaram as últimas eleições, o PT e o PSL, praticamente estão fora da disputa municipal. O PSL não lidera em nenhuma capital do país. O PT lidera somente em Vitória, com João Côzer, que já foi prefeito da cidade. E o partido que mais lidera, é curioso também, é um partido que, no começo do governo Lula, alguns diziam que ia acabar, que é o DEM. O DEM lidera em quatro capitais. E hoje é o partido também que lidera o Congresso, que tem o comando do Congresso, com as presidências das duas casas. A presidência da Câmara e a presidência do Senado. Então, são ali já situações que essas pesquisas apontam, que certamente vão provocar muita reflexão aí entre os partidos. Outro partido grande, Estevão Alexandre, que não lidera em nenhum lugar, é o MDB, o fortíssimo MDB. não está liderando em capital nenhuma, pelo menos por enquanto. Então, eu estou apostando muito na projeção dessas coisas aí. Essa, de fato, é uma grande mudança, Rodolfo. Você colocou muito bem na sua aposta. E a minha aposta volta para o Congresso Nacional. Afinal de contas, ontem, aqui o JBR News antecipou o que hoje os principais jornais do Brasil destacaram em suas primeiras páginas, que é justamente a confusão ou o rolo na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, diante de uma disputa que já antecipa a presidência da Câmara no próximo ano. E, de fato, a comissão está paralisada. Hoje, inclusive, Davi Alcolumbe já se posicionou dizendo que tem que ser resolvido rapidamente essa situação e não abre mão, dizendo claramente que o presidente já foi escolhido no início do ano, já existe um compromisso e é o candidato dele de Rodrigo Maia. Por outro lado, Arthur Lira, que é justamente o líder do principal partido que compõe a comissão, diz que, se não tiver a indicada deles, não há comissão. Então, vamos ficar de olho a minha aposta para o dia de hoje. E chegamos ao final do JBR News desta quinta-feira. Lembrando a você que o JBR News vem diariamente sempre trazendo o fato do dia, numa parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. E lembramos também que o nosso conteúdo está no site do jornal, no site do Imagem e Credibilidade e também no Spotify. Daqui me despeço. Até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.